Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho, pela sua atenção aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a cura da criança interior. Você vai saber muito mais sobre esse tema já já aqui tá no programa. Também vamos ter muitas dicas de bolsas, bolsas de crochê, gente. Uma mais linda que a outra aí pra você arrasar no seu verão, pra você arrasar no carnaval. Vai vir muita coisa boa. E também ainda vamos falar sobre crianças que falam errado. Pois é, pode ser um problema de saúde, viu? Nós vamos fazer esse alerta também hoje aqui no programa. Muita coisa boa, como sempre eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar. E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito, muito obrigada pela companhia, pelo carinho de cada um de vocês. Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, não esquece, tá? Estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. TV Mar. Canal 25 é facinho. Você vai conseguir nos encontrar nessas plataformas. Tem também ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Somos todos olhos, ouvidos, bem abertos aí pra você, tá certo? Pode conversar com a gente. Então é isso, tá, pessoal? Não esquece. E se você... Eu já falei das nossas redes sociais, já falei do coelho. Pronto. Muito bem. Acompanha a gente. E olha só, você conhece uma técnica, ou já ouviu falar, chamada cura da criança interior? Esse é um termo da psicologia para a terapia que é focada nos traumas infantis. Pra nos contar um pouquinho mais sobre esse assunto, pra conversar com a gente, o PNAC recebe hoje aqui no estúdio a psicóloga Eliane Ferreira, que é pioneira dessa técnica aqui em Alagoas. Muito bom dia, Eliane. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui amanhã sim. Obrigada, viu? Vamos começar explicando então o que é essa técnica da cura da criança interior? A cura da criança interior é um trabalho que acelera o processo terapêutico, né? De alguns anos pra cá, a psicologia tem visto que, desde Freud com a psicanálise, ele dizia que os cinco primeiros anos são fundamentais, né? É lá que se formam os traumas que atrapalham a vida do adulto, né? Então, essa técnica, ela vai fazer com que o adulto, porque ela é feita por adulto, ele entra em contato no inconsciente dele, nas memórias dos cinco primeiros anos, né? Pra retirar e pra trazer pra vida adulta essas questões que a criança não soube lidar bem naquela época, porque pela imaturidade mesmo da idade, né? Ela desenvolveu estratégias que muitas vezes usa até na vida adulta e que não cabem mais na vida adulta. Como é a importância de se resolver esses problemas do passado quando a gente é adulto, Eliana? É pra que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? A psicoterapia, né? Qualquer trabalho psicoterapico, ele tem essa função de lidar melhor com as suas dificuldades, de ver que o que aconteceu no passado, né? Você traz pro presente, não pra ficar rememorando apenas, mas pra você liberar as dificuldades e usar aquilo que a criança viveu como algo positivo. Nós vamos buscar, sim, em cada situação, nós vamos dizer pra criança, olha, o adulto fala com a criança, porque o terapeuta facilita o trabalho, mas é o adulto quem vai falar com a criança e fazer, eu facilito esse encontro do adulto com a criança e ele que vai falar pra sua criança. Então a gente pode dizer que aqueles traumas lá do passado, eles podem influenciar no adulto de hoje? Influenciam o tempo todo. O tempo todo. E tem gente que pode nem saber, né? Que isso esteja sendo influenciado por isso. Não, não. Qualquer situação que você se estresse um pouco, a criança aflora. E você, muitas vezes, usa as mesmas estratégias que ela usou lá, ficando amuado, né? Se sentindo inadequado em determinados ambientes. Às vezes a pessoa entra numa festa, né? E tem muita gente desconhecida. Sim. E ela vai atravessar o salão, se ela não estiver acompanhada, se tiver sol, ela vai se sentir, às vezes, inadequada, fica preocupada se está vestida de acordo, como é que ela está, se está bem, se vai ser aceita. Se as pessoas estão olhando. Se as pessoas estão olhando, por que que elas estão olhando, né? Então, o que acontece? Isso não é do adulto. O adulto se preparou para ir para a festa, por exemplo, a mulher se organiza com antecedência, mas quando ela entra lá, aí dá aquele friozinho na barriga, a mão fica gelada. E a pessoa não sabe por que está daquela forma, né? E isso é a criança aflorando. A criança lá atrás, ela sofreu em algum momento uma situação parecida, onde ela foi obrigada a entrar, às vezes, na sala da casa mesmo e os pais, ai, cante para os amigos. Recitem uma poesia, antigamente se fazia muito isso com a criança, hoje já melhorou, né? Mas, assim, fale isso, né? Dance. E a criança, às vezes, faz aquilo para agradar os pais, mas ela se sente envergonhada. E essa vergonha vai reverberar na vida dela, nas situações, né? Como ressignificar, então, esses traumas do passado? É esse contato, você traz para o presente, né? Nós trabalhamos com os hemisférios cerebrais, assim, nas funções dos hemisférios cerebrais, né? O hemisfério cerebral esquerdo, ele se instala, vai se instalando, mas ele atua mais a partir dos 5, 6 anos de idade. Ele é o lógico, o racional, é aquele que a criança leva para a escola para aprender. E o adulto usa mais também. A partir dali, ele vai viver, a partir dos 5, 6 anos, ele vai viver no hemisfério esquerdo, predominantemente, né? Que é o lógico, o racional. E o direito é aquele que é aflorado desde o nascimento da criança, é onde está a arte, a música, o lúdico. É por isso que os primeiros anos da criança, na creche, ela aprende muito através do lúdico. Esse hemisfério direito, ele tem, falta a ele um princípio de reversibilidade, isso aí é um estudo de Piaget. Ele diz que a criança, quando vivencia uma situação, até 5 anos de idade, ela imediatamente, e se ela tiver uma informação diferente, aquilo já foi agregado ao inconsciente dela, ao cérebro, à mente. Então, ela não refaz aquela informação e fica guardada até a vida adulta, entende? Então, a criança se perde no supermercado. Então, ela acha que vai ficar perdida lá há muito tempo e que não vai encontrar a mãe. E aquilo dá um desespero. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, quando ela encontra a mãe, o trauma já se instalou. Sim. Porque ela já vivenciou aquela emoção e ela registrou no hemisfério direito. E como ele não tem essa capacidade, que é a partir dos 6 anos, 5, 6 anos, de reverter aquela informação, então ela fica com esse trauma para a vida adulta. Então, como isso reverbera no adulto? O adulto vai fazer uma viagem, vai sozinho fazer uma viagem. Um adolescente ou um jovem, qualquer idade, até uma pessoa idosa que não é acostumada a viajar. Então, ela começa a ter pânico, a ficar com medo, sabe, de viajar, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes tem medo de avião. Então, você volta na criança e vai mostrar para ela, o adulto vai conversar, quando ela vai pedir para ver a situação onde aquele trauma se instalou, aquele medo. Aí, então, o terapeuta vai dizendo para o adulto, fale para a sua criança que não aconteceu nada demais, que ela encontrou com a mãe logo depois e que ficou tudo bem, que foi só um susto. Que você está com 35 anos, já aprendeu muita coisa e agora está aprendendo a voltar até ela e a pessoa vai falando. O terapeuta vai falando junto da pessoa, vai dizendo isso para a sua criança. A gente consegue, Eliane, identificar se a gente tem algum trauma do passado ou somente com a psicoterapia? Isso seria possível? Se você, por exemplo, eu estou dando uma informação aqui que as pessoas que se sentem mal em determinadas situações, elas têm algo. Eu hoje acredito, né, quando eu fiz psicologia, comecei a estudar psicanálise, eu achava que o Freud, assim, que ele focava muito, assim, não, quando chega aos 5 anos a personalidade da criança está formada, eu digo, isso é demais, né? Eu ainda assim, é, tem certeza, Freud, questionava, né? E comecei a estudar e com o trabalho da cura da criança, né, que eu comecei a fazer esse trabalho no consultório e a estudar muito sobre isso. Fui professora durante muitos anos também na UFAL de Fundamentos Psicopedagógicos, trabalhando essas teorias todas, né, que eu trabalho no curso. Então, eu vi que é verdade, sempre que no consultório nós trabalhamos, uma dificuldade do adulto, se você volta, faz uma sessão voltada para aquela dificuldade, você vai ver que teve um trauma que fundamentou aquilo. Então, para uma pessoa que não está em psicoterapia, ela apenas pode fazer o que eu, assim, no exemplo que eu dei, você entra numa sala, começa a ficar com a mão gelada, o coração começa a bater, né? Fui dar uma entrevista aqui, quantas pessoas que você recebe aqui, que entra aqui, fica em frente às câmeras, né, e fica nervosa, tensa, né, antes de entrar, às vezes é que nem parece, não é? Sim. Mas, às vezes, a mãozinha está gelada, né, o coração está acelerado, então, a pessoa começa a se perguntar, por que isso, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né, eu trabalho com a cura da criança, eu desenvolvi esse trabalho, né, e trabalhei a minha vida inteira com as teorias sobre a criança, dando aula sobre criança. Mas, por exemplo, cada vez que eu venho falar sobre a cura da criança, né, a mão fica gelada. Aqui tem o ar-condicionado, mas também tem, né? Então, eu posso, uma pessoa que aconteça isso, pode se perguntar, por que? Se eu estudei tanto isso, se eu sei falar sobre isso, dou aula, né, há mais de 10 anos que eu dou essa formação, é, todos os anos, né? E por que ainda assim, né? E por que? Ainda assim, fico tensa de falar, não é? Mas aqui eu vou me expor para muita gente, não é? Sim. E isso, às vezes, é diferente, você está protegido numa sala de aula, você está, não é, no consultório, não é? E assim a gente vai, né, tentando se descobrir, tentando se conhecer e tentando curar todos esses traumas que a gente tem. Se perguntando, você se sente mal, você tem uma relação onde você se sente mal, você exige muito do parceiro ou da parceira que lhe dê atenção. Quando o parceiro sai de perto, você fica meio desnorteado, né, ou desnorteada. Então, se pergunte, se isso acontece sempre, não é? Onde, onde isso começou? Não é normal, né? O parceiro saiu, vai voltar, mas às vezes a pessoa fica insegura. Então, se você começar a pensar sobre isso, você vai chegar, né, a uma conclusão que isso vem lá de trás, né? Às vezes a criança, numa família grande, que se sente, sente que não chega muito a atenção pra ela, né? Então, na vida, ela vai querer exigir a atenção de todo mundo ou vai pra um movimento oposto também. Depende da forma como ela entender isso. É uma dinâmica na mente da criança. Todos os profissionais de psicologia da área estão aptos a fazer esse tipo de terapia com as pessoas? É, existe a formação, né? Ah, ok. Existe, então, a formação. É, porque esse estudo, ele foi desenvolvido por mim, né? Foi, eu digo, eu costumo dizer, inclusive no FODO, eu falo e no curso, que é a síntese da minha vida profissional, de tudo que eu procurei, busquei de estudo na psicologia. Então, chegou o momento que eu fiz essa síntese e eu dou formação, né? Certo. Todos os anos eu dou uma formação, são 10 meses e, assim, pela manhã eu trabalho essas teorias que dão embasamento, como eu estava falando aqui, né? Hemisférios cerebrais, as teorias psicológicas mesmo do desenvolvimento da criança. Então, a partir da manhã, eu faço esse trabalho, a gente discuta, as pessoas dão exemplos e tiram dúvidas. E, à tarde, nós fazemos uma sessão, né? São 10, 12 sessões a terapia, né? Porque, em cada sessão, você trabalha uma idade. Você trabalha a criança de 6 anos, você faz o encontro do adulto com a criança, né? Para você encontrar a sua criança. Então, a partir daí, você vai, faz a criança. Qual o trauma mais significativo que atrapalha a sua vida hoje? Que começou aos 5 anos. Aí, a pessoa vai encontrar a criança de 5, de 4, aí vai descendo. Até o momento da concepção, né? Então, são várias. A gente também tem uma sessão que chama sintomas. Se você tiver um medo muito grande, um pânico, uma depressão, Aí, nós vamos ver, nós, ao invés de irmos para uma idade, nós vamos para o sintoma que a pessoa traz. Se ela já começou o trabalho, já faz, né? Pergunta ao inconsciente da pessoa, faz um relaxamento, a todo um relaxamento, uma preparação, que é ensinada no curso, né? E você vai perguntar à criança, ao ser da pessoa, ao inconsciente, ao ser, que em que momento aquele medo se instalou, né? Então, a pessoa diz, foi na barriga da minha mãe. Então, quando uma pessoa diz assim, foi na barriga da minha mãe, o que aconteceu? Às vezes, a mãe tomou um susto muito grande. Levou uma carreira de um cachorro, levou uma queda. E a mãe ficou com medo de perder a criança, né? E aquele medo passa para a criança, porque a criança vivencia tudo que a mãe sente forte, assim, quando ela está no útero, né? Então, ela está em formação ali. E aquele medo se agrega a ela como se fosse dela. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma cura de sintoma, nós perguntamos assim, Pergunte se esse medo é seu mesmo, é do campo familiar, né? Pergunte. O que é que influenciou? O que aconteceu? Aí, às vezes, aí, assim, se é da sua mãe, quando está na barriga da mãe, né? Então, às vezes, a pessoa diz, é meu. E, às vezes, a pessoa diz assim, responde pela criança, porque há uma conexão, né? Da pessoa estar no campo com a criança. É da... Esse medo é da minha mãe. E o que aconteceu? Aconteceu que ela teve uma ameaça de aborto, ficou na cama há muito tempo, pensando que ia me perder. E assim se vai, né? É, e aí a pessoa vê tudo. A criança, ela traz do inconsciente. E uma característica muito bonita desse trabalho é que, nos cinco primeiros anos, fica gravado no inconsciente a cena, como aconteceu. Por exemplo, é possível a pessoa se ver vestida na festa de um ano de idade. E ver a roupa e depois ela confirmar com os familiares, né? Então, é muito interessante porque o inconsciente guarda a cena. E a pessoa vê. Muitas vezes, a pessoa não acredita. Jesus! E vai perguntar a mãe, assim, se ainda for viva. E confirma. E a mãe confirma. Sim, aconteceu isso. Ela nunca tinha ouvido falar. Uma coisa que, às vezes, foi até meio traumático lá no início da vida com ela, com um ano. Que a família não falou muito. Então, quando termina, a pessoa diz, a minha mãe nunca, meus pais nunca falaram sobre isso. Eu digo, se a sua mãe está viva ainda, o seu pai, pergunte se isso aconteceu. Converse, né? Converse, né? Porque está no seu inconsciente. E você foi quem viu, porque não sou eu. Eu não digo nada. Eu só oriento, né? Então, é assim, é um trabalho bem interessante. Muito interessante, Eliane. Vamos passar, então, os seus contatos? Para quem aí gostou, para quem se interessou, talvez você esteja querendo curar a sua criança exterior. Como é que pode entrar em contato com você, Eliane? É, pelo telefone ou mandando uma mensagem no WhatsApp, né? O meu telefone é 99381-8063. Pronto. 99381-8063. Já, inclusive, está aqui na tela, caso você queira entrar em contato. Então, assim, é a forma mais fácil. Então, eu vou começar o curso no dia 21 de março. Certo. Uma turma pequena, geralmente eu trabalho, assim, com 15 alunos, né? Porque é um trabalho bem, muito íntimo, assim, onde a gente precisa desse ambiente de intimidade. Então, eu trabalho com 15 pessoas, no máximo. Então, se você é da área, né? E quiser se inscrever, corre logo para garantir a sua vaga. É, 21 de março, né? Estaremos começando uma turma durante 10 meses. De março a dezembro. Eu gosto de começar em março porque termina no mês, são 10 meses. Muito bem. E os contatos, pode marcar uma entrevista também comigo no consultório, ligar, né? Para sair, tudo bem. Está tudo aí na tela para você entrar em contato. Eliane, muito obrigada, meu amor. De nada. Parabéns, senhor, no seu trabalho, meu. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Você está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Não sai daí, não. Volto já, já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto